Genaro toma distância para a cobrança. Vem ela aí, Brasil! Correu para a bola, Genaro, perna direita lá dentro! Gol do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque! Genaro de pênalti! Bateu forte, bateu firme, fundo do gol! O Joinville faz 1x0 em cima do Corinthians. Genaro, número 16, bateu bem demais, hein? Pênalti bom é o que entra. O Jeque tá na frente, o Coelhão, Genaro assina! Pegou, vem pra arrancada na velocidade, Levi. Quadro ofensivo, pedalou, tocou na direita, deu de pico lá dentro! Calê! Gol! Gol do Corinthians! Cauê! Cauê! E a que arrancada foi essa do Levi, hein? Saiu costurando! E o chute de bicão na segunda trave do Canabarro. Cauê mergulha na bola, joga pro gol. O viola do futsal brasileiro joga pra rede. Cauê assina! E às vezes a gente consegue ter jogos com muitos gols. Olha o Pepita pro Humberto, carregou, caiu, largou. Chute do Xuxa lá dentro! Gol! Do Jeque, do Jeque, do Jeque, do Jeque! É dele, Xuxa! Sobrou da experiência, né? Não vai errar. Não vai errar. Bota a bola na rede! Marca o segundo do Joinville e de novo o lance pra você. Pepita brincou no pivôzão agora. Humberto desequilibrado. Sobrou onde a bola procura, amigo. A bola procura, amigo! Xuxa, bota na rede! O segundo do Joinville e Joinville 2! Corinthians 1! Xuxa assina! Correu pra bola. Canabarro tem o Tatinho por ali. Canabarro tocou do outro lado pro Alan! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Alan! Um foguete! O goleiro defendeu e a bola mesmo assim morreu no fundo do gol! Que isso, meu garoto! Almoçou chumbo! Almoçou chumbo! Alan, número 20! Golaço do Corinthians! Dois Corinthians, dois Joinville! Alan, parabéns pra você! Aplausos! Assina! Chega, domina, Henrique! Entrega de novo pro Alan! Quadro ofensivo! Vai tocando e saindo! É uma movimentação intensa das duas equipes! Tatinho! Toque pro gol do Davis lá dentro! GOOOOOOOL! 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 Do Corinthians! O baixinho, bom de bola! Chama ele pra botar a bola no gol! Chama o cara! Chama o 10! E faixa do Corinthians! Bem posicionado na segunda trave, ele joga pro gol! Bota o timão na frente de novo! Agora Corinthians, dois! Ou melhor, Corinthians, três! Joinville, dois! O baixinho, bom de bola! Mark manda o recado! Olha o André! Olha o Alan! Quadro ofensivo! De bico! GOLAÇO! GOOOOOOOL! GOLAÇO! AÇO! 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 AÇO do Corinthians! E a do Alan, que pontaria é essa, meu garoto! Que bico certeiro é esse! Alan, número 20, foi levando! Foi levando! Foi levando, levando, levando! E pimba! Fundo no gol! O Corinthians amplia! Foi embora, cara! Ninguém incomodou o Alan! Deu de bico! Futsal raiz! Alan, número 20! Marca o quarto gol do Corinthians! Agora Corinthians 4, Joinville 2! Demais, demais, demais! O gol do Alan, a sina! Marcelo, o Corinthians sai na frente no confronto! Joga pelo empate na semana que vem, né? Dia 15! Daqui a duas semanas ainda! Joinville, rapaz! GOOOOOOOL! Do Jack, do Jack, do Jack, do Jack, do Jack! Pepita! Respeita a Liga Futsal! 24 segundos para o Joinville buscar o empate! Toque de cabeça do Daniel, mas o Corinthians dormiu no ponto, hein? O Corinthians dormiu no ponto! Chute cruzado no Pepita! Tassina que o gol é seu! Tassina que o gol é seu!